O maior desafio de um jogador de futebol dentro de campo é vencer a partida. Para um atleta palestino, o real desafio é chegar vivo ao fim do jogo. O problema não são os atacantes adversários, mas os ataques de Israel, que por vezes transformam o gramado em campo de guerra. A ocupação israelense é prejudicial de todas as formas, inclusive no desenvolvimento do esporte. Ser atleta na Cisjordânia e em Gaza é um ato de coragem. O vermelho esteve em Ramallah e entrevistou com exclusividade Roberto Ketlum, conhecido como Peto. A seguir, o capitão da seleção palestina fala sobre os problemas e as dificuldades impostas pela política israelense. As dificuldades que tem aqui na Palestina para jogar futebol ou qualquer deporte são as mesmas dificuldades que tem qualquer palestino que não joga nem futebol ou esporte. dificuldades que tem no dia a dia para viver, para fazer qualquer coisa que precisa de uma vida normal. E tem muitos impedimentos, produto da ocupação de Israel. No primeiro dia que a missão de solidariedade ao povo palestino chegou a Ramallah, a Federação Palestina de Futebol solicitou uma reunião com a delegação brasileira. Então, nessa reunião, o presidente da Federação Palestina de Futebol, junto ao jogador Peto Ketlum, que é capitão da seleção palestina, fizeram algumas denúncias a respeito das violações de Israel em relação à vida esportiva na Palestina. Muitas vezes ficamos no checkpoint por meia hora, uma hora. Às vezes chegamos tarde, para fogo. Meninos que moram em casa não podem vir a jogar aqui. Têm que pedir permiso especial que a noite dão, outras vezes não dão. Em violações desde da repressão militar, de não deixar os jogadores continuarem o jogo. Bombardeio, assédio de assédios esportivas, de clubes de futebol. Inclusive tem uma denúncia muito forte deles com relação a dois jogadores que foram feridos, baleados na perna durante uma partida de futebol. Desbarar nas pernas a alguns meninos com todos esses problemas, na verdade, é muito, muito difícil. E essa denúncia vai ser usada posteriormente por eles na FIFA, no Congresso da FIFA que vai ter aqui em São Paulo. Vamos pedir também para vocês de apoiar nossa causa no dia 10 e 11 de junho em São Paulo, no Congresso da FIFA, para permitir um futebol livre aqui em Palestina. A FIFA reconhece a Palestina como um Estado, então é um dos poucos lugares que a Palestina tem a condição de denunciar as violações oficialmente. Um filho que vê nas notícias, nos jornalistas, que isso aconteceu em um campo de futebol, pode perder a motivação, pode pegar um pouco de medo, pode pensar, sim, mas agora se eu faço futebol, eu tento desenvolver um jogo para ser feliz, para aprender valores, para ter amigos dentro do futebol. E se um dia sucede que me disparam a mim ou que eu quero ir embora e me peguem no táxi prima de jogo, então deveria ser um ambiente seguro para os meninos. Porque aqui em Palestina não é possível, não é possível nem sequer garantizar a seguridade dos meninos dentro de uma casa de futebol. Muitas crianças, quando eu falei para elas que eu era brasileira, a primeira coisa que me perguntaram foi sobre o futebol. Eles costumam acompanhar, inclusive, o campeonato brasileiro de futebol. Me perguntaram para que time eu torcia. O presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajub, declarou que a autoridade palestina irá pedir a expulsão de Israel da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional, devido às constantes violações do país. Eu digo sempre que jogar pela seleção palestina tem um sabor, não só deportivo, mas inconscientemente também muito político. Com as imagens de alguns esportistas mortos no bombardeio de Israel à Gaza, o vermelho presta sua solidariedade a todos aqueles que sofrem com a ocupação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.